Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito da leitura de ficção. E eu vou entregar para vocês aqui um material bem interessante, que ajuda muito quando fazemos uma leitura de ficção. E a leitura de ficção aqui se refere à leitura de romances, contos, né? De algum modo, a peças de teatro, você vai conseguir usar esse material que eu vou lhe passar, né? Mas, mais especificamente, a romances e contos, tá? E você já vai entender o porquê. Essa ficha que eu criei, que eu vou passar para vocês, é uma ficha para leitura de ficção, tá? Depois da leitura e estudo de vários livros a respeito de como ler literatura, né? Ou como fazer uma boa leitura de uma obra de ficção. Então, eu vi alguns pontos que são importantes quando você está lendo uma obra de literatura. Eu condensei todos esses pontos principais e criei essa chamada ficha para leitura de ficção, tá? E eu uso essa ficha quando eu leio qualquer tipo de leitura de ficção, mas principalmente romances e contos, né? Então, essa ficha, ela vai te ajudar para que você consiga manter uma imagem e uma forma dessa leitura que você vier a fazer durante o tempo. Ou seja, com o passar do tempo, essa que é a verdade, a gente esquece algumas partes do que a gente leu. Uma parte de uma história, algumas características de algum personagem, o enredo, às vezes a gente acaba esquecendo. E se a gente monta, condensa as informações principais em uma ficha como esta, fica mais fácil para você lembrar no futuro, quando você tentar lembrar dessa leitura que você fez. Ou, caso você não lembre mesmo de muitos detalhes, você vai até essa ficha e verifica quais são os pontos importantes do livro. E aí, essa ficha serve como um gatilho para ativar, então, as suas lembranças a respeito da leitura, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito dela. Então, aqui nós temos, né, ficha para leitura de ficção, onde você vai colocar o título do livro que você leu ou vai ler, o autor, o ano de publicação e a data da leitura. Você pode colocar aqui a data que você terminou de ler o livro. Essa data é importante para que você, na sua biografia intelectual, por assim dizer, você saiba se referir ali no tempo a quando você leu uma determinada obra, né? Então, lendo uma leitura de ficção, você vai prestar atenção em vários pontos durante a leitura e após a leitura. Então, uma coisa que você vai prestar atenção e que você vai marcar aqui é o estilo do seu romance ou do seu conto, né? O autor, ele usa frases longas, frases curtas, frases simples, frases complexas, frases apressadas ou frases vagarosas. E, em média, quantos modificadores há em uma frase? Adverbios, adjetivos. Você vai perceber que quanto mais você ler ficção, você vai ver que você prestar atenção no estilo de um romance não é algo banal, não é algo sem utilidade. Você vai perceber quais são os fatores psicológicos, efeitos psicológicos, por assim dizer, que o autor quer causar no seu leitor. Então, é por isso que ele vai utilizar diferentes tipos de frases e orações, tá? E, quando você prestar atenção em determinadas falas de diferentes personagens, você vai ver que o estilo de uma frase indica aspectos da vida, da personalidade ou do caráter do próprio personagem. Se você ler as peças de Shakespeare, você vai ver que ele coloca determinados tipos de estruturas em diferentes tipos de personagens, de acordo com a sua importância naquela história, tá? Então, isso daqui vai te dar uma boa dica sobre os personagens da história, sobre o próprio narrador, o que ele quer te passar, né? Com frases curtas ou mais longas, etc. E aí, você vai verificar qual é o tom do livro, se é um tom elegíaco, se é um tom lacônico ou se é um tom irônico. E você também vai verificar se as frases são completas ou quebradas. E se elas forem quebradas, se elas são quebradas intencionalmente ou acidentalmente, tá? É difícil um autor de ficção ter algo acidental em sua obra, tá? Mas isso pode acontecer. Há autores que nós lemos e que há frases que são quebradas e que são acidentais. Aí você percebe que o autor não é tão bom. Ele deixou passar algumas coisas que não fazem parte daquela história, por assim dizer, né? E se as frases são quebradas e intencionais, aí você vai perceber que o autor quer passar algo com aquelas frases quebradas. Ou alguma emoção do personagem que está usando aquelas frases. Ou alguma impressão ou emoção do próprio narrador, né? E qual é a disposição? Como a voz se sente em relação ao que está contando? Ou seja, a voz do narrador. Ele sente raiva daquela história, daqueles fatos que ele está contando? Ele sente culpa? Ele sente arrependimento? Com isso, você vai perceber qual é ali a relação do narrador com os fatos ali, com a história propriamente dita. Todos esses elementos aqui, você vai perceber que eles não são coisas à toa. Coisas que não têm valor e que não servem para nada. No final do vídeo, a gente já vai fazer uma espécie de inversão do exercício para a ficha de leitura de ficção, que vai ser bem legal. Vocês já vão ver. Quanto à dicção, que tipo de palavras o romance usa? Comuns, raras, amigáveis ou desafiadoras? Com isso, você vai perceber também qual é o efeito psicológico que o autor quer causar no seu leitor. Quanto à ponto de vista, em que pessoa está o romance? Em terceira pessoa, onisciente? Ou seja, este narrador pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma que sempre sabe o que todos estão pensando e fazendo. Ou, é uma terceira pessoa limitada. Essa voz só se identifica com um personagem, indo para onde ele vai e vendo o que ele vê, e também registrando seus pensamentos. Então, veja a diferença que há aqui de tipo de narrador. Terceira pessoa objetiva. Este vê tudo de fora, oferecendo apenas sugestões exteriores à vida interior do personagem. Um fluxo de consciência. Não exatamente um narrador, mas um extrator que entra na cabeça do personagem para tirar sua própria narração sobre a existência. Ou então, o ponto de vista pode ser em segunda pessoa, o que pode acontecer. Ou em uma primeira pessoa central, ou seja, o personagem principal apresenta suas próprias desculpas. Isso acontece no Huckberg Finn, ou no David Copperfield, e romances de formação normalmente, que é onde o personagem principal apresenta, então, as suas desculpas, suas emoções, seus motivos, etc. Narrador inocente, que normalmente são crianças ou jovens que descrevem o que vem, porém, sem julgamentos morais. E o último tipo de ponto de vista, que é a primeira pessoa secundária, que é o que? É o ajudante, o sub, por assim dizer, o jogador menos importante. É como o Watson, às vezes, narra ali as histórias de Sherlock Holmes. E há leituras, histórias de ficção, onde podem haver múltiplos narradores. Então, isso aqui vai fazer uma diferença na tua leitura, porque você vai estar consciente de que tipo de narrador o autor fez uso, para conseguir contar a história da maneira que ele contou. Então, essa aqui é a primeira página da ficha para leitura de ficção. Vamos ver a segunda página. Na segunda página, qual tipo de história é contada? Histórias sobre personagens que simplesmente, não compreendem a coisa, o personagem central conta sua própria história, para descobrir-se a si mesmo, há aspectos de toda a vida que permanecem misteriosos para ele. Ou, histórias sobre pessoas que estão escondendo alguma coisa, o narrador com frequência está escondendo algumas verdades desagradáveis sobre si mesmo. Ou, o tipo de história pode ser uma história sobre pessoas que estão juntando os caras, o personagem tenta dar forma à sua vida. Ele olha para a sua vida e descobre seus erros, seus enganos, e tenta seguir em direção a uma base moral mais sólida para a sua existência. Histórias sobre várias pessoas com versões concorrentes dos mesmos acontecimentos. Nestas histórias, geralmente, há histórias curtas, mais ou menos independentes, que permitem a narrativa variar de ponto de vista dentro de um mesmo romance, ou de um conto. Num romance, nesse caso, é mais comum. Histórias sobre a multiplicidade da realidade, ou onde a realidade pode ser agarrada. O personagem que está contando não sabe o que está realmente acontecendo. E, além disso, não sabe que não sabe. Veja só que interessante. Ou então, histórias sobre pessoas realmente, realmente, mas realmente ruins. E um monstro bizarro. Então, esse aqui também é um tipo de história. Agora, quanto ao lugar dessa história, em quais lugares se passa essa história? Qual é a atitude narrativa? Como o narrador se sente sobre as pessoas e a ação do romance? Veja só que interessante. Muitas pessoas não prestam atenção nesse detalhe. Como que o narrador se sente em relação às pessoas ou a ação do romance. Presença narrativa. Quem que está falando? É um narrador ou é o próprio personagem? Que tem a ver com o que nós vimos na página anterior. Administração do tempo. Nesse romance, como passa o tempo? Rápido ou devagar? Ou seja, do ponto de vista do personagem, ou dos personagens, como que passa o tempo? Ele passa de maneira rápida ou devagar? O motivo é algo que acontece repetidas vezes em uma história. Motivo também vale para análise de outras obras de arte, além da literatura. Mas, então, através desses vários acontecimentos repetidos, que são motivos, o autor faz com que o leitor perceba e tenha experiência do tema do romance, que é a ideia que o romance contém. E também o andamento da narrativa. A que velocidade vamos? Aqui, no sentido de a narração é algo que, quando você faz uma leitura dessa narrativa, você vai de maneira devagar, a história acontece de maneira devagar ou de maneira muito rápida. Isso, né? Desde o teu ponto de vista como leitor. E aqui, aqui, um pequeno campo para você colocar quais são as expectativas do autor, ou quais você acha que são as expectativas do autor. Então, você tomando consciência de todos esses elementos, as tuas leituras vão ficar muito mais interessantes, muito mais intrigantes, e você vai prestar atenção em aspectos que antes você não prestava atenção, tá? E agora, o mais interessante, o exercício mais legal, na minha opinião, é o quê? É você, depois de ler vários romances, considerando todos esses aspectos dessa ficha, você tentar montar uma ficha para a narração da sua própria vida. Ou seja, você vai verificar qual é o ponto de vista através do qual você conta a tua vida, né? Para as outras pessoas, ou para você mesmo, ou para Deus, assim. Como que você articula a maneira que você conta. Você usa muitas frases completas, você usa frases quebradas intencionalmente. Qual é o teu estilo? Como um personagem da tua própria história, ou como um narrador da tua própria história. E, além disso, que tipo de história é contada? Como que você conta a sua própria vida, né? Você é aquele personagem que não compreende o que está acontecendo, ou você... Ou na tua história, várias pessoas com versões concorrentes dos mesmos acontecimentos, né? Ou ainda, a tua história sobre pessoas que estão juntando cacos, ou seja, você está juntando cacos, a respeito da sua vida, você tenta dar uma forma à sua vida. Ou seja, qual é o tipo de história que você conta? E quais são os personagens da tua história? E o quão importante você é como personagem para as outras pessoas da sua vida? Ou seja, para os outros personagens da sua própria história? Você, que tipo de coadjuvante você é em relação aos outros personagens? Como que os outros personagens, ou seja, as outras pessoas da tua vida, te enxergam? Então, são vários elementos ali dessa ficha que vão fazer você tomar consciência da sua leitura enquanto tal. Ou seja, você vai melhorar muito a sua leitura de romances, você vai entender os romances. E além disso, isso vai te ajudar a tomar consciência de alguns aspectos da sua vida que antes talvez passassem batido, né? Você não prestasse atenção neles. Eu vou deixar essa ficha para download na descrição do vídeo. Espero que ela te ajude. Se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com aquelas pessoas que possam ter interesse neste mesmo assunto. Então, nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.